Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus E tá rapaziada, no vídeo de hoje, tô aí mais uma sala ranqueada, beleza? E dessa vez aí, né, filho de Deus, jogando aí a nova atualização Muita coisa mudou aí, pra quem acompanha o Free Fire e quem acompanha a atualização aí Sabe que muita coisa mudou, mano O jogo, espero que fique melhor, né, mano A gente espera que a cada atualização que venha O jogo melhore e fique insano Mas até agora, tropinha Eu só vi que chegou essa arma nova aqui Essa carniça E, pelo amor de Deus, joguei com ela já, não vou falar não, vou ficar calado E mudou, é, mudou só, tipo Mudou o design, pá, essas paradas dos personagens É, esses personagens aqui vão entrar no meta Que vocês acabaram de ver usando aqui, que é a moita, né, mano CR7 Dizem que nem for, mas pra mim tá a mesma coisa ainda, tropinha Só, só, só mudou no CR7, mano Que vai demorar pra você usar ele novamente Três minutos Sim, a partida tem 18 minutos O cara vai conseguir usar um bocado de vez E mesmo assim o cara consegue disparar ainda dentro do... Oxi Capa de 27 Que negócio é esse? Ó, ó O botão ainda atirar também pegando fogo Tá uma doidice, tropinha Tá uma atualização aí, meia louca A galera ainda às vezes gosta da doidice, né Ela pensa que os jogadores de Free Fire também gostam E acabam fazendo essas bagaceiras Mas é isso, tem cara aqui na minha direita também E tropinha Uma coisa que eu quero muito que vocês façam aí, mano Deixa o likezão pra fortalecer, beleza Não se esquece de se inscrever no canal Tamo rumo a um milhão de seguidores aqui no YouTube E é nóis! Só vem-me! E também vamos tá testando aqui a sensibilidade, né Vamos ver como a sensibilidade tá Eu vou deixar a mesma que eu tô usando aqui Vamos ver se a sensibilidade vai ficar boa Se a sensibilidade mudou Mano, assim Eu já joguei 4v4 Já joguei ranqueado Tem uma leve pressão que ficou mais lisa, mano Ó, capa de 25, tropa Como assim, mano? É, a arma é o jogo, mano Mano, tem um negócio muito bugar Eitada, calma aí A gente deixa o mobile abrindo demais Tamo aí Toma aí Gelinho na cara Tá ligado, insano! Quero que na jaca depilada, entendeu? Foi nada, misericórdia Salve-me Ó, a mochinha, mano Ela tá muito top, tropinha Antigamente aí quem usava moita Sabe que quando você usava ela Você queria atirar Você não conseguia Você tinha que desativar ela E disparar Hoje em dia não Se você ativar ela E você clicar no botão de disparo Você já Já atira muito rapidamente, mano Isso vai ser uma das melhores vantagens aí Do jogo, entendeu? Então, querendo ou não Coloque na sua cabeça O Kong vai virar Vai virar O melhor personagem da atualização, mano Vai virar o meta Tá ligado? Vai ser o meta da atualização Mesmo o Cristiano Ronaldo ainda sendo roubado Entendeu, tropinha? E, mano Se você estiver assistindo esse vídeo até aqui Comenta a hashtag Kong Como se escreve Kong? Eu vou deixar passando aí na tela pra vocês Beleza, tropinha? Só se você estiver assistindo esse vídeo até aqui Que eu vou deixar uma meia aqui no seu comentário Eita, beleza! Aí é pilha, hein? Tamo em todo lugar Acosta, frente, lado Misericórdia, hein? Vai, farmou um gelo, pet Cara... Mano, capa de 16, tropa Vai, mofim Sai da na lógica Que dá, velho Bora, jaca depilada E agora tu... Ah, ó, CR7 Toma aí Toma aí na cara, CR7 Valeu, filho de Deus Os caras que na jaca preta Entendeu, foi nada Misericórdia Cês viram aí Que ainda tem gente Que vai continuar Querendo usar o CR7, mano CR7 ainda tá sendo Um dos melhores personagens Pá, tá ligado? Aquele meu delício Mas, tipo, trapinha Não vai ter como, mano O Kong vai dominar o mundo Os macacos Vai dominar o planeta Porque o Kong é um macaco, né? Se eu não me engano É um macaco do K-Kong Quem nunca jogou Aquele joguinho do K-Kong, mano? Pense no jogo Massa, pelão Eu gostava muito De jogar no Nintendo Eu tinha um CD, mano É, que quando eu jogava No Playstation 2 Era 500 jogos Que pegava todos os jogos De Nintendo Bomberman Pá, essas paradas Eu não sei se vocês Já jogaram esses jogos 500 jogos aí Vocês já ouviram falar Ó, o Kong é bom Por causa disso, trapinha Não sei se vocês Já ouviram falar, mano Mas, tipo, era muito top, mano Bomberman Sonic Mano, cê é louco Quem nunca jogou Sonic Não tem infância, não, mano Papo reto Toma na cara Valeu, filho de Deus Caiu que na jaquinha Depilhadinha da mamãe Entendeu, foi nada Misericórdia Nada Nada Entendeu, foi Nada Ai Só vem Vou falar em nada Fica aí quieto Misericórdia Até agora, tipo, tropinha O jogo tá bem lisinho Gostosinho Tá aparecendo aquela perna Depilada Você vai pensar outra coisa Né, safado Eu sei o que você pensou aí Tá aparecendo aquela Perninha depiladinha Tá ligado Bem lisinha Gostosinha Do jeito que vocês gostam De jogar Apesar Apesar de que tem um suave Também, né, mano Que tá muito top Jogar com alto FPS Caraca, tropinha Meia hora atrás de alguém Aqui, mano Pisei em duas minas Cara Ó, sabia? Ativei o Kong já Ó Quando eu quiser atirar Eita Toma na cara Valeu, filho de Deus Quero que na jaca Pra entender Foi nada Misericórdia Ó, tem mais um cara aqui Eu vou fazer o que Ativar o Kong, né Porque toda vez, tropinha Que você Ativa o Kong E mata o Data O Kong reativa novamente Então Querendo ou não, mano Esse personagem Ele vai ser muito apelão, doido Mas não vai ser tão apelão Que nem tava sendo O CR7, entendeu? Um personagem muito chato E roubado, mano Estressante Pense num personagem Que estressa, cara Era o CR7 Graças a Deus Esse negócio Tava saindo fora, né? Tem um cara aqui em cima Se ele tiver CR7 Ele vai gastar agora Errei Beleza Gastou o CR7, mano É disso que a gente precisa Meu Deus Vontade de espiar Tá amarrado Ai, morri Toma na cara Valeu, filho de Deus Caiu que na jaca depilada Entendeu? Foi nada Misericórdia Mano, eu tô falando pra vocês Tropinha Eu tô falando pra vocês O jogo tá bem lisinho, mano Daquele jeito Tá ligado, né? Ó o tanto de gelo Que o cara tinha, mano Eu fui de bocão Pro cara de Vectro Eu nem tinha visto miserável Eu nem sabia Que ele tinha descendo aí Outra coisa que eu queria pedir Muito a vocês Rapaziada Meu Instagram, mano Segue lá no meu app vizinho Tropinha Segue lá no app vizinho O gelo agora tá saindo insano Bem grudado no corpo Né, mano? Gelo um pé Vocês querem que eu traga pra vocês Esse vídeo ensinando Como colocar gelo um pé Eu vou ensinar vocês aqui também Que é um negócio muito bonito De se fazer e fácil Beleza? Me segue no meu Instagram No meu app vizinho Que eu acabei de falar aqui agora Não aberto não, YouTube Vai no meu vídeo Né E aí Não vai dar em nada Entendeu? Olha Aquele carro monstro ali Tá muito suspeito Ali no aberto, mano Sai do aberto Ergue a cabeça Ó o cara aqui Calma Caraca Capa de 40, mano Oxi Toma aí então Caiu que na jaca Pra entender Foi nada Misericórdia Tropinha Mano Capa de 40 Tá de grosa, mano Pô, véi Tropinha Mano 40 eu dou no peito, mano Será? Mano Ó Uma coisa Eu sei que tá acontecendo, tropinha Tipo Eu tô dando peito E tá contando capa Sem ser capa, entendeu? Por conta daquela ventania Eu acho que a Kelly Se misturou com a ventania, mano Kelly ventania Se misturou e ficou ventania Toma Por isso que tá dando Capa É E tira amarelo Tipo, tá dando capa de 16, mano Nada a ver Entendeu, tropinha Não tem como Um negócio desse, mano Vai, bota a cara pro pai Vai Vai, bota a cara E olha Caraca, mano O cara é muito Estrifador mobile, mano O cara é muito Bugador de pixie Eu vou puxar em você, meu filho Eu vou puxar Que o pai tá chato, cara Esse gelo aqui é bonito, hein, tropinha Fala tu, mano Eu vou puxar nele Engastejar um bocado de gelão aqui, ó Mas eu tô nem aí, mano Meu nome é Ari Eu tô nem aí Fazer uma granada esquentada aqui logo Olha, ele correu pra esquerda Já que eu vi Mas beleza Suave Já botei o gelo na mão Cadê? Ele já tá lá embaixo Insano, moleque Já vou fazer mais um gelo aqui Acho que não precisa Vou usar meu Kong aqui Ó, ó Botou a cara pro Kong Meu parceiro, já foi Vai Vai Joga Joga Bota a cara Bota a cara, mulher Bota Beleza Não vai botar a cara não Então eu vou puxar em você Agora você vai ver Vem, agite Apareceu o gato Carnaval é o gato Ó, mataram Mano Eu gastei o gelo todo Pra pegar esse cara E você faz um negócio desse Fim da serena Calma aí Que eu vou pegar o gelo aqui Que eu gastei E agora eu vou invadir você Agora você vai tomar o bom Ó, e primeiro já Vou fazer mais um Agora acabou Não tenho visão do elemento Cadê o elemento surpresa? Vou botar mais um gelo aqui Ó, boto um e ganho quanto? Quatro Beleza Valeu a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo E eu gastando o gelo todinho E agora eu morro Não, cadê ele? Vai morro Mano Capa de 40 Mano Meu Deus Vai Toma aí 37 Eu vou ruxar Meu amigo Eu vou te pegar Meu irmão Eu vou te pegar Não, moço Não, moço Não Vou te pegar Oxi Que porra é essa, parceiro? Oxi Tá dizendo que eu entro No canal de luz também Agora É dessa nova Ou sabia não Eu não peguei No canal de luz ainda Só sei que tem fumaça Já na ranqueada Fumaça Ai, mãe O noiado gosta Vai Ó, analógico Será que contou Esse capa De 87, mano? Ah, tropinha Só é capa Quando faz Pique Pique Eita, pô Toma aqui Não tem a saída Aí no vídeo Porque sair Misericórdia Quando é capa Tropinha faz Pique, mano Por isso que a garena Botou Então o dano De 40 Não é capa É no peito Ah, que negócio Bugado Do fim da serena, mano Misericórdia Tem eu e mais cinco Eu e mais quatro Agora Vou puxar logo aqui Pegar Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa de bom Pegar essa panela Aqui Fazer um arroz Com feijão Jantar com sono Aqui esperando Essa atualização Mano 11 horas, cara Eu tô desde As três da manhã Aí gravando esse vídeo Pra vocês, mano Então Pô, tropinha Mano Muito esforço aqui Trazer esse vídeo Aqui Editar, narrar Pra vocês E ainda postar Aí eu cansadão Aqui, mano Deixa o likezão Pra fortalecer A tropinha Não se esquece De se inscrever No canal Ó lá Mano Se eu fazer você rir Você vai deixar o like Promete? Vou fazer você rir agora Vou botar o microfone Bem na boca aqui Agora Ó Vou contar uma piada Se você rir Você vai ter que deixar o like E aí eu vou se inscrever No canal E compartilhar o vídeo Pro amigo Beleza? É nóis A piada é o seguinte Ó Barnabé Tava roubando o goiaba Na hora que Barnabé Tava roubando o goiaba O dono tava passando E falou assim O dono do pé de goiaba Falou assim Barnabé Barnabé Vou falar pro seu pai Que você tá roubando o goiaba Barnabé pegou e falou Aproveite e vá logo Que ele tá lá no outro pé É Ninguém riu Piada Que piada é essa Misericórdia Vai botar a cara aí Toma Eita capinha Esse contou que eu vi Vai botar a cara de novo Toma Valeu filho de Deus Caiu aqui na jaca Pra entender Foi nada Misericórdia Não tem como Ó o botão pegando fogo Parece meu papeiro Ah não Parece meu dedo Pegando fogo Pra querer ele pegar Venha Tem um cara ali em cima Na pedra Saia da pedra Filho de Deus Saia dessa vida Ele vai ficar só com a cabecinha Pro lado de fora É só mostrando o crânio Vai meu filho Tá bom Beleza 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 Vou russar logo nele Tá ligado Tem mais um cara lá na outra pedra Na direita Calma aí Calma aí Que eu já te vi Calma aí Tá nervoso Vai pescar Vou recorrer aqui Senão vou tomar dos dois E o cara lá Tá desse VD E eu não quero tomar peitiada E acabar falecendo Porque Meu Deus Gelinho Ó Ó O cara tá lento Pera aí Que eu vou dar sacanagem Tá Múltimo tiro foi cá O que importa É isso Misericórdia Oxe o cara já tá aqui mano O pai vai comodir múlti Mano Presta atenção Agora Ó pra esse cara Mano Não atira de jeito nenhum Tropinha Olha a demora Dessa multa Desativar mano Eu vou atirar nele agora Agora Passou Beleza Toma aí Três capitão Vagabona É nóis Tropinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o likezão Pra fortalecer Vou mostrar a sensibilidade Que eu tô usando aqui É a mesma Beleza tropinha Pra mim Eu acho que o jogo Ficou mais liso mano Ficou gostosinho De estar se jogando E é isso O pai já pegou o mestre Essa temporada já Tá nem aí o pai Tá diamante 4 ainda Mas é isso mano O pai tá insano Vou mostrar aqui pra vocês Que o pai tá O pai tá O pai tá O pai tá insano Vou ficar de sensibilidade Aqui ó Isso Todos sem É isso aí O cheiro e o que Já amo todos vocês Se assistiu até aqui Comenta um ponto aí Tchau Tchau Tchau